E aí Olha só, hein? Bora fazer esse melisma? Vamos lá, tenho certeza que você também vai conseguir. E como eu já disse, existe sim uma forma de você conseguir desvendar, destrinchar e decifrar um melisma. Daquele artista que você tanto gosta, isso vale para qualquer melisma, de qualquer artista, seja ele do gospel nacional, internacional, enfim, a fórmula, o método é o mesmo, tá? E é isso que a gente vai fazer. Nesse melisma eu escolhi, eu escolhi três melismas que eu achei super bonitos, que é claro, você pode depois sozinho encontrar outros tantos que você queira decifrar, porque você já vai ter aprendido, mas eu escolhi três que eu achei bem legais. Esse agora é tanto para os homens quanto para as mulheres. Os homens vão fazer oitava abaixo das mulheres, tá? Então vocês podem fazer numa boa, homem e mulher, gatos e gatas. Esse melisma tem 15 notas. Eu dividi ele em cinco grupos, sendo que nós temos no primeiro duas notas, no segundo seis notas, terceiro e quarto duas notas e no último três notas, no quinto grupo. Então ele não é tão complicado. Esse melisma, para quem não desconfiou, para quem já sabe, é da música If I Were A Boy, que é a Beyoncé, quem divinamente canta e assim, nossa gente, né? Beyoncé não é fraca não, né? Não é tão simples de se fazer certas coisas que ela faz, mas eu acho que o importante é você ir à luta realmente. Não, eu quero fazer, sim, eu quero fazer, eu sou capaz de fazer. E se existe um método, se existe uma fórmula de se decifrar o melisma que ela fez, eu quero cantar a música da Beyoncé igualzinho, então eu quero e eu vou conseguir, com certeza. Então vamos fazer os passos um a um, os grupos de notas, sendo que nós temos aqui o primeiro, tá? Então vamos começar com o primeiro, mas antes vamos escutar a Beyoncé fazendo esse melisma em If I Were A Boy. Vamos ouvir mais uma vez, tá? Para ver onde ele acontece e como é também a interpretação da Beyoncé nesse melisma. Vamos lá. Ela faz bem rapidinho, né? Mas não se preocupe agora com velocidade. O importante é que a gente faça isso de grupo a grupo, notinhas, poucas notas em cada grupo, para que você entenda bem como ele foi feito, tá? A gente vai trabalhar ainda com o tá, 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 como normalmente eu faço. E você depois sim coloca um fonema ou uma vogal. Aí no final, quando ele estiver automático, você já estiver fazendo toda a sequência de notas, que são 15 notas, aí sim nós vamos colocar o better man, better man, tá? Que é isso que ela fala, claro, numa velocidade bem mais acelerada. Mas tudo bem, a gente chega lá. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro grupo de notas é... Tá, 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 tá. Então nós temos o primeiro grupo de notas, duas. Aí vamos então para o segundo grupo, esse está bem simples, né? Tá, 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 tá. Vamos ao segundo grupo de notas, nós temos seis notas. Tá, 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 tá. Vamos unir os dois, então. Primeiro. Primeiro grupo. Segundo. Vamos fazer o terceiro? Essas duas notinhas só. Homens. Tá? Oitavo abaixo, lembrem-se disso. Então, vamos fazer novamente o terceiro. Unindo. Um, dois e três. Novamente, primeiro. Vamos fazer o quarto grupo também, só duas notas. Tá? 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 Novamente. Tá? Tá? Mais uma vez para fixar. Tá? Tá? Vamos unir os quatro grupos. Primeiro. Tá? Tá? Segundo. Tá? 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 Terceiro. Tá? 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 Vamos fazer a sequência desses quatro novamente. Tá? 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 Já temos aí a sequência quase toda. Vamos para o quinto grupo de notas, que nós temos três notas, que são... Tá? 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 Um, dois, três. Tá? 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 Essas são as notinhas do último grupo, o quinto grupo dessa sequência do melisma de If I Were A Boy. Então vamos lá. Tá? 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 Os homens. tá lembra de oitava é muito simples oitava é você fazer na região que é confortável pra você meninas tá 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 meninos tá 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 ok temos aí o mesmo completinho então o que a gente vai fazer agora nós temos uma letra para isso better man better man um homem melhor então a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer com a vogal a toda essa sequência ah 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 Ok? Mais uma vez. Meninas. Tá? Essa é a sequência, então. Acho que agora já tá mais certinho aí na sua cabeça. Qualquer coisa volta, vamos lá de novo, grupo por grupo, até você pegar e chegar nesse ponto. Tá? Essa é a sequência. Agora, qual é a preocupação? A gente colocar a letra que foi usada no melisma pela Beyoncé. Perda me. E com essa divisão. Vamos fazer com A primeiro, então, que eu acho que facilita. Tenta prestar atenção nessa acentuação, aonde existe uma evidência, uma nota, aonde existe a dinâmica. Essas são as notas. E na música ela acontece como? Vamos ouvir mais uma vez, pra você saber como ela fez exatamente esse melisma e qual foi a nuance e a dinâmica que a Beyoncé deu no Better Man. Vamos lá. Certo? Então, é claro que a gente tem aí a sequência bonitinha das notinhas. Então, agora vamos dar essa dinâmica, essa interpretação que a Beyoncé fez. Então, nós temos a frase Better Man, certo? Então, nós vamos usar essa frase pros homens. Meninas, a mesma coisa. Better Man, better man, better man, better man, better man, tá? Nos grupos e você vai acelerando. Escuta o original. Pega essa divisão. Pega essa dinâmica. E aí você vai ver que com as notinhas automáticas não vai ter erro. Better Man. É isso que você vai fazer e pode ter certeza que você vai conseguir. Basta seguir esse passo a passo, esse método, essa fórmula, que você consegue destenchar, decifrar, desvendar qualquer melisma de qualquer artista. E é isso. Muito obrigada. Eu tô muito feliz que você chegou até esse passo e que com certeza você passou pelos anteriores. Você homem, você mulher e vocês dois juntos agora cantando o If I Were A Boy. Esse pedacinho do melisma, o Better Man. E é claro que eu tenho que te dar parabéns. E continue praticando muito. Tá aí, você tem a fórmula nas suas mãos. Então, use bastante a prática que faz com que a coisa, com que tudo chegue à perfeição, muito próximo da perfeição. Então, vamos cantar e vamos colocar melismas aonde deve ser colocado, sem exagero, é claro. Mas você vai ver que você vai pegando o jeito. Tem uma dica pra te dar que é, se você quer realmente chegar a fazer um melisma com agilidade, com respiração correta, então procura estudar um pouquinho mais outros temas. Eu sempre falo a respeito do Além da Voz, que é o curso que eu lancei. Pra que você veja, vai lá, pelo menos conheça o nosso vídeo de lançamento, veja os depoimentos, veja o que o pessoal tem a dizer. E quem sabe você também acabe adquirindo esse curso que é tão fantástico, que é tão completinho. Você vai aprender a respirar, articular, você vai aprender vibrato, se você tem muito vibrato, como controlar. Você vai aprender sobre agilidade, você também vai ter melismas, exercícios que ajudem você a cada vez melhorar essa tua performance, que nada mais é que um improviso. O melisma é um improviso que você faz pra aquela nota não ficar, né? Não, vamos dar cor, né? Vamos usar o melisma, vamos fazer isso acontecer de uma forma bacana. Então, pra isso, você tem que estudar algumas outras coisas. É claro que com essa fórmula, eu tenho certeza que você já vai se sair muito bem. Mas se você quer se sair melhor ainda, eu te dou essa dica do Além da Voz. Muito obrigada e eu espero que a gente se encontre em outros projetos, em outras coisas que eu tô inventando, que eu tô criando aqui com a minha equipe. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Beijo grande. Muito obrigada.